Boa noite galera, mais uma noite gostosa, hoje nós estamos direto da Unifolia organizada pelo diretório do Centro Estudantil da Uniso É isso mesmo, enfim, após seis meses duros e ralado, o grito oficial de férias galera, pra vocês isso mesmo E mais uma cobertura do programa Salada Mista, demorou? Vem comigo então, você acompanha esse vídeo hein E aí parceiro, tem quanto tempo que você toca sertanejo meu querido? Uns dois, três anos lá mais ou menos Desde qual idade mais ou menos? Aqui em Sorocaba tem uns cinco anos mais ou menos, mas desde uns 12 anos de idade Desde os 14 anos que ele tá aqui ó Tá igual uma agulha, tá igual um Sonic, furando todo mundo, não tá meu rei? A gente faz o que pode né, a gente não evita Vem dois demais Hoje eu tô soltinho na pista Te levar lá pra casa e depois Vai conhecer o céu, céu da minha cama Eu fingo que te adoro e você mente que me ampa E é rimpa, rimpa, rimpa a noite inteira Fala meu queridão, tudo bem com você? Tranquilo, a festa tá bombando aí, casa lotada hein Sem dúvida, ela tá bombando Tá bombando, tá sendo estoura aí Qual que você acha que é a forma ideal pra uma mulher chegar em um bar? Acho que tá tudo no olhar cara, se a mulher tem aquele olhar, é o suficiente Pode chegar chegando Dá uma volta pros marmanjos, por favor Chega, ô louco véi, que absurdo mano Pode falar Mariana, tudo bem com você minha querida? Tudo bem, graças a Deus Deu trabalho pra elaborar o evento? No começo deu sim, mas deu tudo certo graças a Deus Mariana, você estuda o que na Uniso minha querida? Eu estudo direito Você vai, vai ser boazinha E vai prender meu coração ou vai me jogar na cadeia? Guardiu cadeia Vai, velho Pela dança, vai Renatinha, mexe até o chão Mexe a barriguinha no som do pancadão Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca Mexe Renatinha com o dedinho na boca Meninas, por favor, se apresentem pros marmanjos Carol Aê, 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 aê Juliana Vai Nossa senhora Qual que é o xaveco ideal pra se pegar um uri? Xaveco Eu acho que o negócio é a sedução de longe Sedução de longe Você tenta seduzir, né? Se o cara não chegar Você é menina de atitude também? Eu sou Você é? Sou Qual que é o jeito ideal pra se pegar um cara? Oi Bom, pra mulher é olhar Então pra encerrar Eu vou pedir pra vocês derem uma olhada bem sexy pro marmanjo de casa Demorou? Só vocês agora, hein? Sai daqui, ó Falei, você tá louca? Vai cair minha casinha Ela tá doidona, ela tá chapada Disse vem aqui que eu tô solta na balada Renatinha do jeito que tá Hoje faz meu teto desabar Mas deixa cair, não tô nem aí Tudo bem com você, meu parceiro? Bom demais Obrigado vocês terem vindo curtir junto com a gente aqui hoje, viu? Meu querido, você tá tocando aí direto pro público universitário É bom ou não é? É bom demais Toda sexta-feira a gente tá aqui na Unzuhal E toda vez que vem essa galera da Uniso fazer essa festa que é Unifolia, né? Que é o nome? É bom demais Toda vez arrebenta aqui O trem é bom demais Antes de você cantar nos palcos de Sorocaba e região Você tinha uma outra carreira Conta pro pessoal aí Eu jogava bola, velho Meu querido, o que você mais fazia dentro da concentração? Você mais tocava violão ou mais manjava a rola da galera? Rapaz do céu Sempre em concentração eu costumava levar o violão Eu toco violão desde os 11 anos de idade Toco violão desde os 11 Quando a gente ficava na concentração Eu costumava levar o violão e ficava cantando Ainda na época os caras não falavam assim pra mim Porque você não é que joga bola, você é ruim demais de bola Vai cantar, filho Você canta melhor que joga bola Não é à toa, deu certo Deu certo, graças a Deus Tá dando certo Trabalhando bastante Sem dúvida Mas aquele sorte é essencial Também faz parte É verdade, não pode parar Renatinha do jeito que tá Hoje faz meu teto desabar Mas deixa cair, não tô nem aí Desde que ir lá pra vela dançar Vai Renatinha, desce até o chão Fecha a barriguinha no som do pancadão Tá louca, tá louca Tudo bem com você, minha querida? Tudo jóia, tudo jóia Dá pra curtir a balada junto com o namorado? Certeza, tendo confiança um no outro Tranquilo Não, dança, olha Dança, curte a balada junto Mas depois curte junto Depois também Ah, com certeza Final da noite sempre para em algum lugar Aonde vai ser o fim nessa noite então, minha querida? Sem comentários Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, aguantar o disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Você viram que agora Tá bombando Aquela parada do Lulu Que é aquele aplicativo feminino Onde as mulheres vão e avaliam os caras, não viram? Falaram pra mim três pés Mas não sei se é verdade Recebi uma perna E dois cavaletes Eu aposto que você recebeu Hashtag Brocha antes E hashtag Piroca pequena Sucesso É só vim que tem Ah, malandro Muito obrigado pela visualização Um beijo e até a próxima Não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo Curtir a nossa página E assinar o nosso canal Morro, valeu Não se esqueça de acompanhar o nosso canal